Oi gente, a minha cara de sono. Acordei cedo hoje. A gente tá tirando tudo de dentro desse carro, porque vai fazer chaparia e hoje vai lixar e tem muita poeira. Então a gente tá aproveitando, tirando tudo de dentro do carro, porque a gente vai detetizar. Gente, nunca sei como é que fala esse nome certo. Vou botar coisa pra ver. Sempre, de vez em quando, aparece umas baratinhas aqui, já tá meu óculos. Aparece uma baratinha aqui, a outra colar. E aí, que eu nem enxergo direito sem óculos, né? E aí, eita! Ah, melhorou! E aí a gente vai tirar tudo daqui de dentro, colocar ali num quarto de sambir, colocar remédio de barata pra limpar tudo. E vou te dizer, já tô cansada no início. Vamos ver como é que tá ficando as coisas por aqui. Parece mudança, ó. Caixas já tudo desarrumado, os armários já tô desocupando. Vamos tirar tudo, deixar ele nu e cru, como ele veio, quase como ele veio ao mundo. Ó, como tá aqui. E eu vou mostrando pra vocês o tanto de coisa que tem dentro desse motorhome. E aí, que na metade do caminho, eu deitei aqui na cama, ó. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É muita coisa que tem dentro desse motorhome. Muita! Já tiramos caixas e caixas e caixas. Já tirei toda a parte da sala, dos armários e tudo. Agora eu tô esvaziando os armários do quarto. Mas só que eu sou o tipo daquela pessoa que eu trabalho um pouquinho e descansa mais outro pouquinho. E aí, tô aqui deitada pra tomar coragem pra tirar o resto. Não é fácil não. A gente acha que é um carro pequenininho, que não tem quase nada. Mas tá difícil. Esse barulhinho é do climatizador. Ó. Que tá aqui ligado pra gente não ficar com calor. Bora que bora. Daqui a pouco eu vou ali mostrar pra vocês o tanto de coisa que a gente já tirou daqui. Epa, 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 epa. O dia, duas horas, nós levamos pra esvaziar esse carro. Vou mostrar pra vocês ele todo vazio. Como está. Armários vazios. Armários vazios. Aqui dentro vazio. Mais armário, tudo vazio. Aqui vazio. Limpar, tiramos tudo aqui. Aqui é um banco onde ficam as baterias. Tiramos tampa, tiramos tudo. Aqui é o espaço onde fica a parte elétrica. Aí tirei quase tudo aqui de cima. Aqui tá tudo vazio, ó. Vazio, vazio. Aqui tá tudo vazio. Tiramos tudo do motor. Olha a sujeira que tá isso. Aí, aqui tiramos o colchão. Aqui é um lugarzinho que eu nunca mostro. É espaço pra guardar sapato. Aqui é outro espaço. E aqui é onde a gente guarda a roupa suja. Que o acesso é por aqui, ó. Aqui, ó. Tirei esse tampo aqui que a gente faz nessa dispensa aqui. O menino tá trabalhando lá. Tiramos colchão. Esvaziamos todos os armários. Tudo vazio. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai botar remédio. Remédio não. A gente vai botar inseticida. Aquele que é residual. A gente vai passar ele em tudo. Porque muito bichinho nesses armários. E agora, eu vou mostrar pra vocês Como... Onde a gente guardou tudo. Aquilo está ali na limpeza. Arranjou até um ventilador pra gente. Foi, Bique? Olha, porque hoje a gente vai dormir aqui nesse quarto. Então, vamos lá que eu vou mostrar. Nossas placas. Vamos lá. Que eu vou mostrar Nossa residência Por esses dias. Aqui ele já botou coisinha aqui Pra ficar limpo. Comidinha dos cachorros. Isso aqui não é nosso. E ali não é nosso. Agora, olha. Tudo isso aqui Tudo isso Estava Dentro do motorhome. Olha aqui. Aqui é roupa. Olha pra cá. Tudo isso, gente. Vocês acreditam Que tudo isso Estava aqui dentro? E aí, a gente vai forrar O chão aqui com plástico. Vamos colocar O colchão Pra dormir. E aqui, ó Suíte O negócio aqui Tá pensando o quê? Tem um banheirinho, ó. Aqui lá Aqui não tem lugar Pra tomar banho, não. Não é só vaso sanitário. É só Seja e pia. Ah, tá. Pronto. Vai ser o nosso quadro. Vamos ali reclamar Com o Samir Que não tem lugar Pra tomar banho. Como assim? Aí Bota no chão. Eu acho que vai ser melhor. A gente vai passar isso Esse mortem Proteção Prolongada Ele continua matando Por até seis semanas. Esse a gente vai colocar Dentro do carro E esse aqui É uma barreira A gente vai botar Em todas as entradas Rodapé Buraquinho de entrada Que é o mortem Pro Né? Que ele mata Antes que Entrem em casa Então vai ser com essa dupla A gente vai mostrar A gente vai mostrar tudinho Pra vocês, tá? Depois vai chegar A parte da arrumação Meu Deus Antes ou depois É E aí Com certeza A gente vai descartar Um monte de coisa Que a gente não tá usando Acompanha Acompanha E lembra de clicar Em curtir Tá? Tô me esforçando Aqui pra deixar vocês A par de tudo Todo dia Um videozinho Mostrando o que a gente Tá fazendo Agora me diz aí Você tá gostando disso? Vídeos curtos E mostrando Nosso dia a dia De tudo que a gente Tá fazendo Comenta aí embaixo Quero saber Tua opinião Tá certo? Um beijo E tchau Tchau